A gente sabe também que, por outro lado, tem situações, a gente falou de lotes grandes, tem situações em que existe a possibilidade de fazer lotes pequenos diante, por exemplo, de algum interesse social. Então, vamos dizer, existe uma preocupação social, então, que a cidade, então, ela decreta, então, aquele local como um espaço de interesse social, permitindo que caia, vamos dizer assim, numa outra lei, que a gente permita algumas coisas que normalmente não são permitidas. Vai ter algumas facilidades, vamos dizer assim. Algumas facilidades. Ela tem, digamos que algumas exigências para os mortais, para os loteadores normais, para essas áreas, elas são menores. E que, na verdade, isso, no meu entendimento, acaba gerando muita dor de cabeça no futuro. Isso, no meu entendimento, tá? É uma situação que, eu entendo assim, faz com que permita que algumas pessoas consigam adquirir um lote mais barato, de uma forma mais rápida, que talvez demorasse para essa família adquirir, mas, ao mesmo tempo, é preocupante. Porque ali você está adensando, é uma população grande num pequeno espaço. Num pequeno espaço.